Os olhos fechados, o foco muito alongamento na respiração. Os olhos fechados, o foco muito alongamento na respiração. A gente tem que o alongamento trabalha força, trabalha alinhamento, trabalha equilíbrio. A gente tem que o alongamento, trabalha alinhamento, trabalha alinhamento, trabalha alinhamento. Então, vou desenhar a gente voltando. Nós vamos deixar os joelhos se encontram, os pés ficam atrás. Eu cruzo então os joelhos e eu deixo até os lados. Eu acho, Bá, que o seu microfone está aberto. Alguém está com o microfone aberto? Eu não sei quem é da quadra, então, por favor. A gente vai fazer assim. É só para... De repente não aparecer alguma cena familiar lá no YouTube. Eu estou aqui. E aí eu vou pensar assim, qual é a cena que está por cima? Eu vou colocar o coutureiro oposto nela e vou tirar ela apertando. Eu vou colocar o coutureiro oposto. A frente, como se os cotovelos pudessem ir no chão. Dentro do asco, né, você vai trabalhar o tempo de respiratório. Isso tem a ver com treinamento para a vida, porque você vai passar por situações que, às vezes, você se sente contorcida. Às vezes, não é tão fácil respirar, falta o equilíbrio, você precisa pôr força. Você precisa se esticar, mas você tem que continuar respirando. Tem muito a ver com o que a gente está vivendo, né? A gente vai trocar, vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, treinamento para você continuar respirando, mesmo em situações adversas. Você continua respirando, você vai continuar buscando essa atitude respiratória, consciência respiratória. A gente vai olhar lá para trás. E eu posso colocar o cotovelo, né, no joelho de cima, o cotovelo oposto. Então, eu vou lá à frente, como se eu pudesse aproximar os cotovelo do chão. Então, sempre tem que ir de lado, que é mais fácil. A gente vai deixar os pés lá, a nossa frente, juntos. E a gente vai para cima da cabeça, uma espécie dentro do nosso vídeo. Então, a gente vai segurar os pés aqui fora do chão, na mesma posição. Por isso que eu falei que a gente vai trabalhar o alongamento, mas dentro do alongamento tem posturas de força, de equilíbrio, né? E a gente vai manter. A gente vai segurar os dedos dos pés e a gente vai pensar em soltar os pés aqui à frente, mas ainda com as pernas flexionadas. E aos poucos a gente vai buscar nesse alongamento. E aos poucos a gente vai ter. Então, a gente vai afastando as nossas pernas. E aos poucos a gente vai colocar as pernas lá no sol. Então, a gente vai deixar a mão esquerda lá para o pé esquerdo e braço direito bem para cima aqui da cabeça. E aí, se a gente vai imaginar que é para cima dos dedos do pé. E aí, se a gente inclina de forma anterior aqui. E aí, se não der para cima dos dedos do pé, a gente vai pegar o pé e a perna por nozelo, isso é possível. E aí, se a gente está devagarzinho, a gente está devagar. E a mesma coisa para o outro lado, a gente está nos assando esse alongamento. Quando a gente está encurtado, eu sempre falo isso para vocês. É como uma pessoa que anda com o carro com o freio de mão pouco puxado. Aí, quando você está puxado, depende do encurtamento. Tem gente que fala totalmente. Mas, não importa, mesmo que seja um pouquinho, você está desgastando a máquina. Você está tendo uma piora da sua performance muscular na altura. E gastando muito mais combustível, muito mais energia. Então, alongar é você soltar o frio de mão. Quando a gente fica assim, debruçado sobre a perna. E então, devagarzinho a gente vai voltando. Nós vamos nos projetando à frente. Direito do nosso limite, né? Sempre com calma. Se eu tenho facilidade, eu vou aproximando o corpo do meu fichão. E eu estudei a minha carreira há muitas horas nessa postura aqui. Porque eu era péssima, né? Eu não conseguia pôr a mão na frente. Então, é a prova de que dá pra gente melhorar. E aí Obrigado.